Música Ai, achei, eu vou comer leite condensado com shoyu. Será que vai ser... Música Que isso, Jéssica? Tu vai comer essa gororoba de novo? Mãe, vai falar que você nunca teve vontade de comer uma coisinha bizarra? Eu tive vontade de comer coisa esquisita assim, mas era quando eu fiquei grávida de você. Pelo amor de Deus, vira essa boca pra lá, tá? Eu só tô com vontade de comer uma coisa muito louca. Nunca acontecesse com você? Normal, eu, hein? Ô, Jéssica, quando foi a sua última menstruação? Ué, foi semana passada... Gente, tem dois meses que eu não fico mestrada! Jéssica, Jéssica, tua menstruação tá mais atrasada que o relógio do camelô, minha filha. Mas não é só a gravidez que atrasa a menstruação, tem outros fatores que atrasam também, mãe. Só que mulher sente essas coisas, Jéssica. Ai, 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 meu coração tá me dizendo, tô sentindo. Tô sentindo que eu vou ser avó! Claro que não, mãe! Jéssica, será? Gostou do vídeo? Quer rir ainda mais? Então clica nesse botão e se inscreve no canal. Aí você vai ficar sabendo sempre que entrar vídeo novo comigo, com o Paulo Gustavo, com a Samantha Schmutz, com esse elenco todo maravilhoso do Multishow e do Vai Que Cola. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui, ó. E esse aqui de baixo também. E esse aqui, e esse, e esse, e esse, e esse. E todos os vídeos se joga, vem!